Olá, bom dia a todos. Mais uma vez eu aqui, direto do canal Diário de Saúde da Amazônia, podendo passar para vocês mais algumas informações aqui ao vivo, direto aqui da região, hoje, dia 22 de junho de 2021, fazendo essas coberturas relâmpago aqui para vocês, falando sobre alguns fatos de algo que esteja acontecendo, de alguma mudança, aqui eu estou passando a real situação para vocês, eu como conhecedor da região, eu como sei como é a vida, eu sei trabalhar em meio a acontecimentos, fatos reais, então aqui está tudo tranquilo, aparentemente, todo mundo parado aqui, ninguém está tendo nenhuma movimentação que demonstre alguma coisa que esteja acontecendo de novo, mas é a apreensão de todos, é aquela expectativa que vão encontrar ele, e isso aí é só mesmo o tempo para falar, vai dizer, vai ter essa resposta, mas eu estou aqui podendo passar para vocês, estou aqui mostrando a medida da segunda, com a força civil, o GT3, especializado na força civil, e a força militar do Goiás, então eu posso falar para vocês aqui, especificando, falando sobre o que eu estou vendo aqui no dia a dia, essa correria de carro sai, carro chega, fazendo barreiras policiais na BR-70, tanto quem vai quanto quem vem, é uma operação sempre reunida aqui, aqui onde é feita a troca do pessoal que passa a noite com o outro pessoal que chega para substituir pela manhã, e fica sempre as viaturas aqui estacionadas em toda a região, aqui na beira da BR, a BR está ali, aqui é uma marginal e aqui é a escola, então essa aqui é a situação, de todo dia, de todo momento, aqui nós estamos vendo aqui um companheiro do bombeiro, bom dia, tudo bom? Aqui do bombeiro do DF, passando, ele precisa material, seu equipamento, ali tem o pessoal, aqui tem a viatura do especial de choque, 33ª, companhia de choque, Polícia Militar do Goiás, então está aí, policiais espalhados para toda a região, recebendo, só esperando o seu momento para alguma ação, alguma ida para o local para poder fazer alguma patrulha, ou alguma situação que possa levar a encontrar o cidadão, ali tem também a polícia penal, a polícia penal também está ali, então isso aqui é o dia a dia, é o momento que vai acontecendo aqui, cada passo é esse daí, aqui tem o pessoal do DPOE, DPOE na verdade aqui é o, é do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, então está aqui a viatura aqui do DPOE, que é uma sigla grande, mas o nome todo é esse aí, vou até repetir novamente aqui, Secretaria Estadual de Segurança Pública da Paz Social, então esse é o DPOE, quer dizer isso aí, e aqui como todos sabemos, as nossas conhecidas viaturas do Corpo de Bombeiros, que salva a vida, estão em qualquer situação, em qualquer momento, onde quer que seja, dando sua vida, seu dia a dia, para salvar a vida do próximo, então homenagem também aos peças do Bombeiro do Goiás, que estão aqui presentes, e para todas as forças do Goiás, para todas as pessoas que estão de alguma forma, auxiliando, dando água, pessoas que estão, convindo com palavras, que dão um bom dia, solicitar a felicidade a todos eles, desejando paz e saúde, que Deus ilumine todos eles, aqui tem o CEIG, que é o Centro de Educação Exclusiva do Girasol, está aqui, é uma escola especializada que tem aqui, o Centro Municipal de Educação e Cultura, é uma preventiva municipal, de Cocauzinho de Goiás, então está aí, Centro de Educação Exclusiva do Girasol, então é uma comunidade legal, tranquila, que tem uma paz assim, que reina aqui, por ser um local bem afastado, bem tranquilo, mas agora está tendo essa intranquilidade, por causa dessa situação, então mais aqui é uma filmagem, para o nosso canal, Diário de Saudade da Amazônia, agradeço a todos que assistem o canal, dão seu like, que tira suas dúvidas, e aqui a vida é essa, a gente pensa o tempo todo, é o pessoal o tempo todo aqui, sempre fazendo suas, seus acertos ali, do que foi colhido de informações, do que foi colhido de, de reportagem, de filmagem, para poder mandar editar, e mandar para os seus canais, e prestar conta com algumas informações, então aqui, eu aqui para vocês também, podendo passar o tempo real aqui, todo o pessoal que está de Boa Vista, pessoal de Manaus, pessoal que está no Cantar, pessoal do Laricoera, Bonfim, Normandia, BV8, todas aquelas pessoas que, estão ali na região do, do extremo norte do Brasil, pessoal de Manaus, que estão aqui em todos os municípios, de Manaus, pessoal de Mato Grosso, Cuiabá, né, todas as regiões do estado do Brasil, pessoal do mundo, que estão assistindo o canal, Diário Saudade da Amazônia, então mais uma vez aqui, encerrando, sempre com o meu braço de selva, e dando, um feliz dia a todos.